Música Essas palestras que nós trazemos para Toledo nos trazem conhecimento e através do conhecimento produzam desenvolvimento em nossas empresas e isso é muito importante o desenvolvimento das nossas empresas geram empregos geram renda e consequentemente qualidade de vida Porque quando você nasce, você não nasce sabendo é preciso aprender a viver a tua natureza não dá conta da vida os instintos são pobres, a vida é complicada cabe ao homem ir além da própria natureza por isso o homem inventa, cria, improvisa, inova, empreende pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes Quando você era uma criança que podia tudo que tudo era possível e vocês vão ver a beleza de mudar a percepção mudar a mente e o corpo responder Então veja bem, isso é um país e nada disso é por acaso Quando vocês passarem no rumo de Guarapuava e veem um tatu em cima de um toco pode apostar sem erro, alguém botou Por quê? Porque tatu não sobe em toco Eu acho que com esses três pilares mudando nossa percepção a gente muda nossa vida Nós podemos ser felizes independente do que o mundo dá para a gente Só depende da gente Então se você vai ser espectador de você até o final é melhor que você goste do espetáculo, não é? O que me anima depois de toda essa reflexão é isso é que se o problema é grave e não é pouco grave o Brasil tem pelo menos três soluções para cada uma dessas saídas Basta insistir na democracia Mude seus pensamentos, mude sua realidade Quando o trabalho é um prazer, a vida é uma alegria Quando o trabalho é dever, a vida é escaridão Porque se eu sair de casa foi com o único objetivo de proporcionar um segundo de felicidade para pessoas que eu nem sei quem são Mas tomara eu tenha conseguido Aqui em Toledo, essa noite Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser Obrigado e até a próxima 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 Obrigado e até a próxima